Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Tokium Race Sessions, hashtag FE Fire Emblem, Encore Para o episódio número 2, bem, no último episódio o Tsubasa foi sequestrada por um bicho estranho Ah, então vamos checar aqui Bem, vamos checar então O Tsubasa foi pegado por aqui, tocado Tachi Bem, então temos que salvar uma das waifus Então vamos nessa Bora Ah, olha isso, mano, que da hora Ih O que é esse lugar? Eu até mesmo ainda estou em Daitama? Bem, olha só Você tem que se apressar Ela tem que se apressar Ela está em perigo Você tem que se apressar para a profundidade Para a profundeza Uau Malulik Warpa Quem era aquela garota? Não, não, ela tem que se apressar Não, ela tem que se apressar Você tem que ser em Daitama no momento Onde está você? Está tudo ok? Eu acho que eu ainda estou em Daitama Eu passei por um portão estranho E acabei em um lugar enorme que eu nunca vi antes Ah, merda Isso não é bom Você sabe sobre esse lugar? Eu não posso explicar no momento Cara Itzuki, eu preciso que você saia daí agora Nem fudendo Eu não realmente entendo Mas Shubasa foi sequestrada por algum tipo de monstro Eu não deixarei ela para trás aqui Vamos, Itzuki Caguei Ok Tem, tem muito que a gente possa fazer Ué Yokoshi 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 O que foi isso? A gente tem um mapa que vai se montando automaticamente Que é muito bom O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Yokoshi 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 Corre, maluco Ah Bem Ok Mas então Eu sinto uma presença perigosa Além dessa porta O que eu deveria fazer? Eu só tenho opção Então Não, pare Me dê Me dê Seu poder Dê Ele é meu Seu poder é meu Boa É O que é o que é? Logo E Ah! 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 RASENGA! 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 O que eu estou fazendo? Vá, eu tomarei conta deles! Mas por que você... O que eu estou fazendo? Vá, eu não tenho tempo para conversar. Vá, resgatar aquela garota! RASENGA! RASENGA! Agora! Mas para que eu possa fazer... Para salvá-lo... RASENGA! 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 O cara não perdoa, velho! O cara não perdoa, velho! RASENGA! 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 Sabemos disso? Eu não sei! RASENGA! 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 Como eles sabiam que falar isso ia te fazer? Eu não tenho ideia! Olha só! Olha só! Eu lembrava disso, velho! Das orelhinhas, mano! Eu lembrava disso, velho! E aí... É! Quarenta minutos dentro do jogo! Eu não acredito! Uau! Ken falou! Essa voz... Talvez você tenha sido um, um, um abacuado... Ah! Já me lembro, foi o Ken. Isso é o que? Me dá cuidado! Eu estou com medo. Eu estou me aqueci. Vamos! Olha a frente. O que eu quero é que eu te ensinei. Um ou um, um... Um, um, um... é difícil mesmo. Um, um ou um... Calado, mas eu não tenho Ai Errou Viva Ah, só tem dia Ok, bem Errou Errou Tá, o que você tem Você tem Zeal Zeal Acertou Zeal Plow Toma Kachuro Nyao Vai de beijo Champion Tsubazu Blop 4, Scrawl in Darkness Ok Level 2 Um de speed Realmente Dois de speed Ok, isso daí foi um pouco melhor Ok Parece que fomos capazes de derrotá-los E parece que fomos capazes de voltarmos a essas formas também Muito ainda não está claro, mas meu nome é Kron Isso eu posso me lembrar Kron Kron Obrigado Obrigado Por causa de Tsubasa Eu consegui me ajudar Eu sou Itzuki Aoi Itzuki Aoi Itzuki Aoi Itzuki Dentro de você Dentro de você que me libertou das trevas Obrigado E Aoi Itzuki Aoi Itzuki Cara Agora reparei Dá pra ouvir a chuva lá fora Deixa eu abaixar um pouco a sensibilidade do microfone Rapidão Deixa eu ver Caralho Ainda dá pra escutar Meu amigo Ok Agora Acho que não dá pra escutar tudo Deve ter ficado um pouco melhor Deixa eu ver É Ok Agora sim Foi mal Eu não tinha reparado mesmo Nossa Pior que Primeiro episódio Deve ter ficado tudo cagado também Da chuva Que merda Bem My bad Gostei minha gratidão É um prazer Encontrá-lo Itzuki É claro Pra mim também Kron Isso foda que o meu áudio Daí fica muito baixo Puta que merda Meu nome é Kaida E o seu era Tsubasa Não é mesmo Sim Eu sou Oribe Tsubasa Dezoito anos de idade Liga o iPhone Me desculpe Me desculpe Tsubasa Eu realmente devo ter te assustado Bastante Não é Isso Sim Eu tenho certeza Eu estava realmente assustada Mas se não fosse por você Quem saberia o que teria acontecido Comigo ali Então Obrigado Senhor Takai Shida Você é uma garota gentil Pela Mas nde Estou tentando mesmo me lembrar porque eu estou aqui em primeiro lugar? Kaida, sua memória também desapareceu? Eu também me lembro... Infelizmente sim, eu estive tentando me lembrar, mas... Hum... Então, eles perderam a memória... Eu vejo, entendo... Itzuki, o que devemos fazer? Então... Se eu puder sair daqui o mais cedo que pudermos... Eu digo que iremos sair daqui o mais cedo que pudermos... Se nós ficarmos muito tempo, podemos encontrar com companhia não... Querida... Não desejada... O que não está certo, nós podemos descobrir... Descobrir os detalhes depois que seremos aqui vivos... E aí? Ah, bem... Minimapa... No canto... Esquerdo da tela... Irá mostrar a sua redondeza conforme você se move... Você também pode abrir o menu tópico... A tela de tópico com o mais... Então usar a LR para acionar o mapa... Você pode checar o mapa tamanho completo... Que mostra... O lugar que você esteve até então... Usando o minimapa no tamanho do mapa completo... Irá aumentar a chance de sobreviver qualquer... Dungeon perigosa... E aí? Ahn... Bem... Obrigado por vir atrás de mim... Itzuki, estou tão aliviada... Itzuki, estou tão aliviada... Ok... Vamos continuar então porque ali a gente não tem como subir, né? Então... E aí? Olha o que tem pra cá... Nada... Vamos mapear tudo, né? Tentar pelo menos... Não sei se a gente ganha algo para mapear... Mas... Espere, Itzuki... Há um inimigo aqui também? O símbolo que você... Vê à sua frente representa a presença de uma miragem inimiga... Quando você entra em contato com esse símbolo... A batalha vai começar... Você pode realizar um ataque de espada com um X... Esses símbolos para derrubar os inimigos e... Evitar o combate... Em adição, quando você entra em combate com um inimigo que foi... Um símbolo de caído... Você pode começar... Tomando uma ação primeiro na batalha... Essas situações são muito recomendadas... Para depender do seu ataque da espada... Ok... É bem instantâneo... O Hit... Vamos ver se um dois desse... Ataca esse... Eu não sei se atraso... Acho que não, né? Então o outro já ia atacar mesmo... Caralho, bastante dano... Ah... Ah... Eu acho que o level... Não cura... Não cura... Não cura... Não cura... Não cura... Não cura... É o que a gente tá usando... É o que a gente tá usando... É um pouco ruim... É um pouco ruim... Eu também tenho a sua habilidade... É um pouco ruim... Não cura... 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 Isso... 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 É... 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 Uma... Essência... É... Tá... item sim eu não vou usar nada para curar agora cuidado parece que alguns amigos andando por aí mantém o olho em sua vida e cuide sempre que você tiver a chance sempre que serve o controle eu acho que ainda tá dentro do mundo inimigos apareceram o que é o que é o inimigo é atacado com uma habilidade de um aliado que possui uma habilidade de sessão correspondente com aquela skill a realizar um ataque de follow-up isso é chamado de sessão o ataque os ataques que fazem uma sessão infligem mais dano do que um ataque um único ataque normal então é crucial que você mire nas fraquezas seu inimigo e conecte várias sessões juntas a novas habilidades sessão ela clã ativa com uma verdade ele é né nesse caso você pode realizar uma sessão com o zio de itzuki tente atacar a fraqueza de inimigo com o zio de itzuki ok vamos lá então ok eu tenho cura com ela só ela é só sessica e fiz com lança no bela ok ela tem fraqueza tá a gente usa zio de itzuki ela morre né Vá! 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 Não, eu não quero! Cleave! Cleave gasta tp também, não gasta 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 Cleave! Pera, então antes de eu gastar Cleave eu vou dar um de base pra ele! Ele também é fraco a isso! Vá! Vá! Campeão! Itzuki! Play Record! Ok, level up, level 3, Unholded Temptation! Gain mais um de speed! Desbaza! Mais dois de magia! Interessante! Ah, o outro desapareceu! Uh, será que foi um encontro em conjunto? Por isso que tinha um inimigo nível 3! Se bem que não teve nenhuma... Nada falando, né? Então acho que... Cara, minha garganta tá falhando, velho! Não sei porquê! Não sei o que é importante ver seu grind nesse jogo, pra falar bem a verdade... Tá, eu quero entrar com eles primeiro, mas... Não, quero deixar Cleave. O que é que vocês estão fazendo? E aí aаксимão fph.. É, o quê que é que eles estão fazendo? É... Você, vai! O que vocês estão fazendo? Aziejão, ela se torna com uma maior área à frente mesmo. É, o que você está fazendo? O que é isso? Ei! E agora? Você ainda está com um inimigo? Não! Beleza! Ok! Vamos lá! Essa é a minha habilidade. Eu vou usar agora! Ok! E o dela? Skewer! Uma técnica de lança! Ok! Ah... Bem... Tapei aí, caceta! Ah, peraí! Ok! É, eu ia falar, será que já mexeu já? Wardrobe? Ah, eu posso mexer nas minhas habilidades! Ah, não, é! Ah... Can't change costumes yet! Favorite? Watch! Só tenho ele, Falcon! Também é a única que eu tenho! Que para ela deve ser a mesma coisa, né? Artistas! E aí? Stage rank! Itens! Ah, tá! Medicina! Fixed amount, small fixed amount! Slightly stores HP! Ah... Bem... Vamos usar um em cada um aqui! Só por desencargo! Skills! Ah, só as skills que a gente tem mesmo! Ok! Análise! Blob e Dark Mage! Location da Itama! Ok! Dá para ver os status! Dá para ver a vida! Interessante! Fraquezas, tudo! Caramba! Caramba! Será que é porque eu derrotei eles em combate e eu já ganhei toda essa informação? Não podemos ser justo se está protegendo dessa parede! Isso não é nada que posso fazer no momento! Up! Ok! Up é o Ban! Mano! Caralho, velho! Opa! Toma! Itzuki! Você está bem? É! De alguma maneira! Enquanto isso basta também! Estamos todos bem! Onde vocês estão? Eu não tenho ideia! Ah! Seu idiota! Olhe! Vocês têm que encontrar a saída! Entendido? Deve haver uma construção redonda por aí! Ao sul de vocês! A saída está próxima de lá! Então vá se mover! Ixi! Tenha cuidado! É melhor vocês não morrerem! Mas gente! Que agressividade! Deve ser aquilo! Ué! O Loco não deixou nem apertar X! Tá! Esse inimigo aí! Bem! O que é isso? É! 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 Pode jogar! Não e até não! Aqui é isso! Tendo tilco! Ah! O que é oame dos líderes da sua sala? Não é isso? É! O que? himno! Aperto no'. Toda me é oame mais oo, Ok. Bom saber disso, muito bom saber disso. 10 XP. Só? Caramba. O que é uma One Star Prestige, velho? Eu vou aprender Rakkadia no próximo nível. Os monstros continuam deixando essas coisas para trás? O que é isso? Isso é... Isso é o que 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 é. Isso é chamado de performa? As chances são que isso foi extraído de um humano? Performa? Performa? A Ireland, que todos possam a potência mas independente muitos alunos, e que remembranceelim que eles das identidades como a gente. É um poder que somente vocês humanos carregam dentro de si. Para seres como nós, ela produz nesse modo uma força de poder. A alsoficean-se Goatoba, o que o 드ou considerado é para esse performance o que chegou a рокar putter? Então, aquele apresentador na audição, ele estava sequestrando pessoas para roubar Superforma? Mas isso é lindo e lindo, né? Olha como ela brilha! Eu sinto Superforma brilhando dentro de você também, Tsubasa. Um poder carregado por humanos. Bem... Tá, ali a gente tem alguma outra coisa. Não sei se é o caminho para ir para lá. Bem... Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei e aquele favorito para ajudar na divulgação. Cara, minha voz está foda, velho. Ah, que merda! Não estava assim hoje de manhã, mas beleza. Bem, se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei e aquele favorito para ajudar na divulgação. Comenta embaixo que você gostou se você não gostou. O que você não gostou vai poder estar aí melhorando para os próximos e se inscrevam no canal para estar dando aquela força para mim. E estar recebendo as atos da ação é só terminar aí do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou... Fui! E aí E aí E aí